Estou a surfar! Como é que é meus putos? Com vocês é... WINDAAA! E bem pessoal, muito bom dia, muito bom dia! Olhem o sol! Não, nesta varanda não, estamos sempre nesta. Nem me conseguem ver já, estou bem branco. Olhem esse sol! Pois é, hoje estou num outfit assim mais, estão a ver este outfit, este outfit muito mais sexy. Porquê? Porque eu acabei de acordar, isto é o meu roupão novo, eu tenho um roupão novo. Não, por acaso não tenho, já tenho este roupão há muitos meses, mas ele não estava em minha casa, ele estava em casa da minha mãe. Só que uma pequena curiosidade sobre o meu novo roupão. Mas bem, nós hoje temos um vídeo muito diferente, que já vamos chegar a ele. Eu não sei porque é que eu continuo a dizer estas coisas no início do vídeo, porque está no título, é só vocês lerem o título. Talvez na thumbnail também. Mas bem, hoje é um dia excelente, hoje é tipo o melhor dia de sempre. Porquê? Porque nós chegámos a um milhão de inscritos. Eu estou tão, mas tão feliz, a sério, você não entende a minha felicidade nos últimos tempos. Um milhão de inscritos. Um milhão! Quando é que nós chegámos? Eu bati no vídeo. Mas bem, agora é continuar rumo a dois milhões. Eu fiz um vídeo especial de um milhão, não foi especial, mas foi um vídeo assim um pouco mais pessoal, ali no telhado, estão a ver ali em cima. E se vocês quiserem passar por lá, foi o último vídeo que eu meti. Que pronto, é um vídeo um pouco mais pessoal, um pouco mais diferente daquilo que vocês estão habituados. Mas chega de falarmos sobre isso. Agora é rumo a dois milhões, sempre em frente. A sério, eu adoro o vosso apoio. Vocês têm dado um apoio excelente, com like, com inscrições. E quando este vídeo já sabem, partilhem-o no Whatsapp, no Twitter, no Facebook. Porque isso é mesmo muito importante. A sério, partirem com os vossos amigos se vocês gostarem do vídeo. É mesmo muito importante. E claro, deixar o vosso like, porque assim eu sei se vocês gostaram ou não do vídeo. Sem mais demoras, vamos ao nosso vídeo. Nós ainda vamos ter que ir comprar algumas coisas para ele, mas eu já vou lá em baixo e vou vos explicar o que é que nós vamos fazer hoje. Pinguim, eu não tinha dado bom dia. Porquê que tu não estás a dizer bom dia para o pessoal? Porquê? Estás a montar no... Porquê que ele está em cima do tigre? Porquê que tu estás em cima do tigre? O tigre deixou, por acaso? Pronto, tigre, está tudo bem. O pinguim não te vai magoar mais. Mas bem, vamos lá abaixo. Eu ainda me vou vestir, né? Não vou sair assim de casa de roupão. E vamos lá abaixo porque vamos começar este vídeo. Então agora que já estamos vestidos, como já estamos super prontos para sair, eu vou-vos explicar o intuito deste vídeo. Então neste vídeo eu vou-vos mostrar maneiras de atravessarmos uma piscina. Temos o gato aqui em baixo. Estás a olhar para mim, gato? Digam lá que ele não é o gato mais que eu sempre. E ele sai, ok. Eu elogio o gato e ele foge. Não, tudo bem, gato. Tu é que sabe. Mas eu vou-vos mostrar maneiras de atravessarmos essa piscina de um lado ao outro. Maneiras originais, maneiras que vocês não saibam. Vocês devem saber quase todas. Mas pronto, eu espero fazer um vídeo engraçado. Claro, deixa o vosso like já. Mas bem, nós precisamos de comprar algumas coisas, porque nós fizemos muitas coisas para atravessarmos a piscina de maneira original. Claro, vocês não vão atravessar a piscina só a nadar. Mas a piscina está mesmo muito fria. Eu queria fazer um vídeo muito fixe com as minhas iguanas na piscina, mas elas não podem estar ao frio. Então eu não posso gravar isso agora. Vou ter que esperar que a água fique quente e que fique mais calor. É muito podre. Alá, um pouco. Alá, um pouco. Então nós já chegámos aqui à loja onde nós viemos buscar as nossas coisas. e eu vou ter que ir buscar três coisas. Três coisas para nós fazermos o vídeo. Uma delas é esta boia. Boia? Isto é uma boia. Isto é uma bola gigante. Posso também dar para fazer tipo pilates. Estão a ver? Eu não sei que exercícios é que nós conseguimos fazer com isso. Sinceramente... What the fuck? Puta, és doente? Acabou segurança. Mas nós conseguimos. Nós vamos continuar a gravar. Estive a perguntar ao segurança qual é o tipo de exercícios que se pode fazer. Bom, nós temos aqui vários tipos de bola. Vou esconder aqui o preço porque vocês não podem ver o preço. Pessoal, nós temos o S, o M e o L. Qual é a diferença entre estas bolas? Esta dá 185 cm. Eu tenho 1,80m. Esta dá para mim. Esta é a minha bola. Bom, nós já temos a nossa bola. Falta-nos levar uma coisa muito grande. Eu nem sequer sei como é que vai caber o nosso cá. Mas venham. Eu pedi pedir a uma senhora porque eu vou levar um que já está usado. Porque senão eu não podia levar hoje para casa. Está aqui uma prancha que eu sou muito profissional a usar. O meu anel, puto. O meu anel sir. Está ali, puto. Ninguém usa isso. Bem, eu nem sequer vou comprar isto na caixa. Eu vou pegar nele simplesmente. Sim, nós precisamos de uma coisa profissional para atravessar porque eu acho que nada do resto vai funcionar. Eu não sei como é que isto vai caber aqui sinceramente. É que nem perto. Ok, o barco claramente não cabe aqui. Só uma coisa a fazer. Viagem mais difícil da minha vida. Agora que eu já fiz a minha viagem mais complicada de sempre no meu carro. Ele vinha a voar. O barco vinha assim a voar fora do carro. É e ele ainda por cima é pesado. Mas vamos então dar início aqui ao nosso vídeo. 5 maneiras de atravessarmos a piscina. Maneiras originais. Que se calhar vocês já pensaram mas nunca fizeram. A piscina está tão fria que ninguém vai à piscina. A prova disso é que nas 7 maneiras de destruir o iPhone. Vocês lembram-se? Eu enrolei um iPhone com papel higiênico lá em cima. Queimei-o. O papel higiênico ainda está no fundo da piscina. Isto é a prova de que ninguém vai à piscina. A piscina está gelada. O que é que eu nunca consigo gravar um vídeo, meu? Bem, o barco vai ser a nossa primeira maneira porque é a maneira mais... mais segura de nós atravessarmos a nossa piscina. Não era assim que eu queria o barco. Não era assim, meu. Porquê que ele tinha que se virar? Então a nossa primeira maneira de atravessarmos a piscina é... Isso vai abaixo. Espera aí, o barco vai abaixo. Isto não é nada seguro. Espera. Nada seguro. Nada seguro. Nada seguro mesmo. Mas espera, eu nem sequer tenho remo. Onde é que eu vou arranjar um remo? Será que isto faz de remo? Nunca na vida. Acho que encontramos o nosso remo. Isto é a rede de apanhar as coisas, o lixo, tentar não cair na piscina. Não me convém. A nossa primeira maneira de atravessar a piscina. Eu sou muito bom com o remo. Não é para aqui que eu quero ir. Eu não estou conseguindo atravessar a piscina. Aqui fizemos dois remes. Veja o improviso do homem. Estamos a conseguir. Dois remes é a solução. Sem isto nunca seria possível. Muito bom. Primeira maneira de atravessarem a vossa piscina de forma segura. Mas nós conseguimos, finalmente, passar isto. 50 mil likes e eu destruo aquele barco no próximo vídeo. Este barco é muito podre. Eu não sei para que é que o vou comprar. Primeira coisa que vocês têm que saber sobre os barcos. Eles sem remes não funcionam. Ou vocês compram o remo ou fazem uma estupidez desta. Agora, para a nossa segunda maneira de atravessar a piscina eu tenho uma ideia muito melhor. Não vamos conseguir atravessar a piscina assim, mas vamos conseguir atravessá-la assim. Para isso precisamos do meu escadote lá em cima. Eu vou ter que fazer aqui um jogo à Indiana Jones a passar por cima da piscina com o escadote. Eu acho que vou cair, mas eu espero que não. A gás da piscina podia ser tipo a secção dos congelados do supermercado, olhem lá. Está muito fria. Não me dão a entender. A minha mão, se eu estiver aqui mais do que 10 minutos, ela congela. Bem, nós vamos usar o nosso escadote para atravessar a piscina. Eu acho que vou atirar simplesmente lá para baixo. Desafio de atirar o escadote para a piscina diretamente. Em 3, 2, 1... Direito! Como é que eu vou buscar agora? Eu sou muito burro, como é que vou buscar o escadote? Mas pelo menos não perdemos tempo a levar o escadote lá para baixo. Ele foi diretamente, ele é bem pesado. Nem tudo é mau, nem tudo é mau. Mas é pessoal, nós estamos aqui a apanhar aqueles pequenos da piscina, sabe? Aqueles bichos que ficam na piscina de vez em quando. Este aqui é um bocado pesado. Eu vou estar aqui tanto tempo, é sério. Tem que estar mais para aqui, senão ele vai cair. Eu vou cair, não vou. Isto não é nada boa ideia. Oh, isto está muito instável, eu acho que vou cair. É que este escadote é praticamente o tamanho da piscina. Só tem este bocadinho. Então isto é muito perigoso. Claro, não tentem isto em casa, senão são capazes de levar com o escadote na boca. Mas vamos tentar o nosso desafio. Eu espero não cair. E bora lá atravessar isto. Tem 3, 2, 1... Eu vou cair, meu. Eu não quero, eu vou cair. Não é justo, a sério. A água está tão fria, eu não quero cair. Isto é tão inseguro, você não está a entender. É mesmo muito inseguro. Põe-me de pé, Diogo. Não posso pôr-me de pé, meu. Eu vou cair, já. Isto não é estável. Ok, ok, estou no meio. Tira a tamonele já, eu não vou estar aqui outra vez. A sério, eu não vou estar aqui no meio outra vez. Tira-me a tamonele, por favor. A sério, eu estou... Meu, isto está muito dobrado. Se vocês virem dali do fundo. Olha lá, isto está a dobrar tudo. Eu vou cair. Eu vou tão cair na piscina, meu. Ok, ok. Estou conseguindo. Calma, calma. Está quase. O derradeiro desafio agora, passar de pé. Ok, nós vamos pôr aqui o barco. Porque caso eu caia, eu não quero levar com esta estrutura na cara. Então vou-me atirar para cima do barco. Mas vamos passar de pé. Do it. Ok, agora é o mais complicado. Isto aqui é redondo, agora ao fim. Ai, puta, eu sinto isto. Estou lá no fim. Ok, ok. Conseguimos atravessar este pé. Muito obrigado, barco. Muito obrigado. O barco deu-me grande motivação. O segundo desafio está completo. E isto sim foi a coisa mais difícil que eu já fiz. Aquilo treme tudo. É muito complicado. Ok, o escadote. Já está. Finalmente conseguimos. Precisa da ajuda do barco para passar. Não é, barco? Serviste para alguma coisa, barco? Ok, vamos ao terceiro desafio. Terceira maneira de passar a piscina. Esta é a melhor. Esta é aquela que me deu a ideia para este vídeo. Porque eu estava aqui fora e eu pensei, olha, sabes o que é que nós devemos fazer? Pegar nesta mesa. Essas cadeiras também não sei o que é que estão aqui a fazer. Pegar nesta mesa e meter a mesa na piscina. E eu passar a piscina com a mesa. Não é capaz de ser uma boa ideia. Isto vai ter que ser muito rápido. Eu vou ter que empurrá-la e saltar logo. Porque a mesa vai ao fundo. Este é muito provável que eu caia na água. Mas vou tentar ser super rápido. Portanto, eu vou ter que meter em cima da mesa e saltar para o outro lado antes dela afundar. E ela com o meu peso vai afundar, claro. Eu acho que vou molhar todo. Desafio de atravessar a piscina em cima de uma mesa. Em três. Não, não, não vai dar assim, não vai dar assim. Depois de pensarmos muito chegámos à conclusão de que o barco realmente serve para alguma coisa. Eu vou meter o barco debaixo da mesa. Ideia de gênio. Isto é muita ideia. Tivemos aqui muito tempo a pensar. Assim vai. Assim nós conseguimos. Anda lá barco. Ok, ok, ok. Está a funcionar, está a funcionar, está a funcionar. Agora simples. Três. Dois. Um. Tão surfar. Ah! It was at this moment that he knew. He fucked up. Putz. Eu sabia que isto ia correr mal. Eu sabia que ia correr mal. A água está tão fria, meu. Está tão gelada. Vocês não estão a perceber. Eu não sei porque é que eu fiz o tom a surfar e eu podia ter só saltado, meu. Pessoal, eu sei que isto parece fácil, mas vejam da minha perspectiva. Isto é muito complicado, olhem lá. Nós temos que subir isto e passar para outro lado. É muita distância. Tentativa número dois. As minhas calças estão super pesadas da água. Vou surfar mais um bocadinho. Desse lado outra vez. Tutorial de como fazer surf na vossa piscina com uma mesa de madeira em cima de um barco. Vão gastar muito dinheiro. Não vale a pena. Estou a surfar mesmo. Estou a surfar. Oh, isto funciona. Eu acabei de inventar o surf em casa. Home surfing, meu. Como assim, cara? Estou aqui na boa agora. Eu nem caio. Isto é a melhor invenção. Eu vou começar a fazer isto tudo. Ai! Ok, vamos sair aqui. Isto está a começar a ficar um bocado instável. Eu não sei como é que eu saio agora. Como é que eu saio sem cair? Diz-me. Salta, salta. Salta. O terceiro desafio está mais do que completo. Nós até surfámos em cima de água, meu. Eu não sei como é que vou tirar agora a mesa da água. Porque a mesa é bem pesada. Ok, o desafio não correu assim tão bem como eu pensava. A nossa mesa acabou por perder uma parte do corpo. Eu não sei de onde é que isto é, sequer. Agora vamos ao quarto com a nossa bola. A nossa bola está aqui dentro. Eu vou ter que encher. Cheira muito mal. Ainda bem que eu comprei uma bomba. Já temos a nossa bola, finalmente. O meu objectivo vai ser passar assim por cima da piscina. Assim. Assim. Eu sinceramente acho que é um bocado impossível passar assim a piscina. Porque uma bola quando está dentro da água, a bola vira sempre. Se bem que eu só gosto de usar estas bolas para duas coisas. Para atravessar a piscina e para fazer coisas assim. Vamos lá então ao quarto desafio. Atravessar a piscina com esta bola. É o mais difícil de todos. Vocês podem achar que é fácil mas a bola vai virar. Vamos lá começar então. Eu vou desistir de ir sentado. Eu vou ter de me atirar de barriga. Quinto ao contra. Água. Estou a ir. Estou muito frio. Ok estou a congelar pessoal. Não me dá mais. Eu já percebi que esta maneira não resulte. Já não temos a bola. E vamos a última maneira. É a maneira que eu acho que todos vocês deviam fazer em casa. A vossa maneira de atravessar a piscina. Não é a maneira mais complicada mas vocês tudo o que precisam é um pouco de inteligência. Não é a forma mais eficaz. Nem é a mais rápida. Mas é a melhor forma. A forma mais segura. Mais inteligente de vocês atravessarem a piscina. Eu vou-vos ensinar. Como vocês veem. Esta é a maneira ma... Puto. Puto. A sério. A sério. Porra. A sério. Como é que tu estás-me a tirar para a piscina e eu nem consigo abrir a porta? Não consigo abrir a porta. Eu te abro uma porta. Eu não consigo ter que a mão molhada a por lá. Como é que estás a fazer isso? Porra. 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 Porra.